Irmãos, vamos apanhar nossas Bíblias no livro de Mateus, capítulo 27. Nós vamos ler uma porção dessa passagem, desse capítulo, mas vamos estar atentando para um desses versos que estará sendo lido. Então, Mateus, capítulo 27, a partir do versículo 33. Nós temos assim a palavra de Deus dizendo. E chegando a um lugar chamado Golgotha, que significa lugar da caveira, deram-lhe a beber vinho com féu, mas ele, provando-o, não quis beber. Depois de o crucificarem, repartiram entre si as suas vestes, tirando sorte. E assentados ali, o guardavam. Por cima da sua cabeça, puseram escrita a sua acusação. Este é Jesus, o rei dos judeus. E foram crucificados com ele dois ladrões. Um à sua direita, outro à sua esquerda. Os que iam passando, blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo. Ó, tu que destróis o santuário, e em três dias o reedificas, salva-te a ti mesmo. Se és filho de Deus, desce da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes e os escribas e anciãos, escarnecendo, diziam. Salvou os outros a si mesmo, não pôde salvar-se. É rei de Israel, desça da cruz e creremos nele. Confiou em Deus, pois que venha livrá-lo agora, se de fato lhe quer bem. Porque disse, sou filho de Deus. E os mesmos impropérios lhe diziam também os ladrões que haviam sido crucificados com ele. Até aqui. Nós sabemos que o Senhor Jesus Cristo, quando ele chegou lá naquele lugar chamado Gólgota, também conhecido como o lugar da caveira, deitaram o nosso mestre no madeiro, o crucificaram. E depois que levantaram então a cruz, nós observamos que aqueles que passavam, blasfemavam dele. Como diz a palavra que nós já fizemos a leitura. Blasfemavam, meneavam a cabeça para lá e para cá e diziam. Ó, tu que destróis o santuário e entrediz e redificas, falavam do Senhor Jesus. Salva-te a ti mesmo, se és filho de Deus. Desce da cruz. E a Bíblia fala, na sequência, que os próprios sacerdotes, os principais de todos aqueles que faziam a composição de todo o sinédrio, escarneciam dele e diziam, salvou os outros, a si mesmo não pôde salvar-se. Esta expressão aqui. Salvou os outros, a si mesmo não pôde salvar-se. Aqui nós temos, nestas palavras aqui, o escarne absoluto daqueles que estavam ao redor do Senhor Jesus Cristo, quando ele estava pendurado naquele madeiro. Estas palavras, na realidade, traduzem o maior deboche que eles poderiam estar fazendo do Cristo de Deus que estava ali no Calvário, naquela cruz. Mas, ao mesmo tempo, quando nós olhamos para estas palavras, nós percebemos que não somente elas trazem essa verdade da maldade, da crueldade, da falta de misericórdia, da falta de amor daqueles que falavam estas palavras tão agressivas ao Senhor Jesus Cristo, nós sabemos que, junto com estas palavras, nelas estão inseridas a mais pura, a mais perfeita e a mais sublime verdade de todas que nós temos. Porque, quando eles disseram, salvou aos outros, a si mesmo não pôde salvar-se, na realidade, eles estavam proclamando a essência de toda a realidade da própria trindade divina. Exatamente isso. Aqui, nestas palavras, salvou os outros, a si mesmo não pôde salvar-se, encontra-se a essência da própria vida e morte do Senhor Jesus Cristo. Nestas palavras, salvou os outros, a si mesmo não pôde salvar-se, encontra-se a essência dos tratos de Deus com esta humanidade. Nesta expressão, dita por aqueles escarnecedores, salvou os outros, a si mesmo não pôde salvar-se, encontra-se a essência do Calvário. Como que nós podemos entender isso? Irmãos e irmãs, vocês se lembram daquela passagem, apenas vamos reportar aqui o endereço dela, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Seu Filho Unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Veja a essência daquelas palavras nesta passagem. Deus, o Pai, não salvou a si mesmo impedindo que Seu Filho Jesus Cristo viesse a este mundo. Pelo contrário, para salvar os outros, Ele deu o Seu Filho. salvou os outros, a si mesmo não pôde salvar-se. Não, esta é a essência que governa o coração da trindade. Olha que coisa preciosa. Aqui, como nós falamos, também encontra-se a essência do próprio coração do Senhor Jesus Cristo. Há uma passagem, esta eu gostaria de ler, Gálatas, capítulo 1, versículo 4, que traduz exatamente esta verdade quando nós tocamos o coração do Senhor nesta leitura. É Gálatas 1, versículo 4. Observem com atenção bem esta passagem. A Escritura diz assim, O qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados para nos desarraigar deste mundo perverso. Segundo a vontade de Deus nosso Pai. Veja só, o Senhor Jesus Cristo, Ele entregou-se a si mesmo. Ele não salvou a si mesmo para poder salvar os outros. Então vejam, vejam como estas palavras, elas de fato apontam para a essência daquilo que governa a trindade. Salvou os outros, Jesus a si mesmo não pôde salvar-se. Mas nós vemos também que esta expressão que nós estamos destacando, ela também tocou profundamente o Espírito Santo, porque Ele não poupou, não salvou a si mesmo de toda angústia, de todo sofrimento que o Senhor Jesus Cristo experimentou naquela cruz. Nós temos um um aliar, um ajuntar, uma complicidade na trindade divina com relação a este aspecto. Então, salvou os outros, não pôde a si mesmo salvar-se. aqui estão palavras de verdade, que caracterizam, que mostram a plena verdade daquilo que representa, aponta, caracteriza o caráter do nosso Senhor Jesus Cristo. Não que Ele não tinha poder para salvar a si mesmo, Ele nunca usou o seu poder divino a favor dEle mesmo. Se nós pensarmos numa situação, por exemplo, quando Jesus, Ele foi levado ao deserto para ser tentado, vem o diabo e o tenta primeiramente dizendo assim, se és filho de Deus, faça com que estas pedras se transformem em pães. Ele poderia fazer, mas Ele não salvou a si mesmo de sua fome aguda. Mas se nós olharmos mais na leitura de Mateus, no capítulo 14, nós vamos vê-lo alimentando, multidões com cinco pães e dois peixes, quando Ele multiplicou e pôde saciar a fome de toda aquela multidão. Salvou os outros a si mesmo, não pôde salvar-se. Então, Ele não pensou em si mesmo, Ele não pensou em si mesmo, Ele pensou nos outros. Nós vemos na palavra do Senhor que Ele nunca, em nenhum momento, usou o poder dEle a favor de si mesmo, mas Ele sempre usou o poder dEle para ajudar os outros. Que preciosidade, verdade, é esta. Uma outra coisa que nós podemos destacar, Ele sendo o soberano Criador do Universo, aquele que criou todas as coisas, que criou cada átomo que compõe esse universo. em nenhum momento, Ele usufruiu do seu poder divino, para que, pelo menos, um impropério a menos fosse lançado contra Ele. Ele poderia usar o seu poder para que minimizasse todos aqueles xingamentos que estavam acontecendo contra Ele, mas Ele não usou o poder a favor de si mesmo. Ele poderia, pelo seu poder, diminuir pelo menos um dos açoites que foram dados sobre as suas costas. Mas Ele não fez isso, por quê? Porque Ele não veio para salvar a si mesmo, Ele veio para salvar os outros. Salvou os outros a si mesmo, não pôde salvar-se. Aqui estão, de fato, as palavras que revelam toda a essência da trindade, que revelam de modo absoluto tudo aquilo que o nosso Senhor é no seu caráter. Então, quando nós nos reunimos nesse momento, nós estamos diante de um santo, daquele que verdadeiramente não preocupou-se consigo mesmo, ainda que o podia fazer, ainda que poderia salvar a si mesmo, mas Ele não o fez. Por quê? Porque Ele nos amou, porque Ele estendeu o Seu braço de amor por nós, porque Ele queria termos para sempre com Ele. Então, quando nós somos convidados por Ele para estarmos ante a mesa que é dEle, então, os nossos corações devem estar tocados por essa verdade. A que ponto nosso Senhor Jesus Cristo chegou? De abrir mão de todo o Seu poder, de toda a Sua glória, para que nós pudéssemos ser ganhos para Ele, para que pudéssemos gozar eternamente da Sua presença. Ele poderia ser livrado daquele momento no Calvário se o desejasse, mas Ele não fez, como estamos insistindo aqui, por amor a nós. Porque Ele derramou Sua vida naquela cruz por nós. cada chibatada, cada sode que foi dado sobre as costas de Jesus. Tudo isso foi dado porque Ele entregou-se para morrer. Há uma passagem apenas que eu gostaria de compartilhar com os irmãos, no capítulo 22 de Lucas, capítulo 22 de Lucas, nós temos do versículo 53, para nós entendermos o contexto no qual nós estamos inseridos aqui. Diz assim a palavra do Senhor, diariamente estando eu convosco no templo, não pusestes as vossas mãos sobre mim, esta, porém, é a vossa hora e o poder das trevas. Quando o Senhor Jesus Cristo se entregou aos homens, e Ele se entregou de modo integral. Não havia nenhum tipo de restrição colocada nem por Ele, nem pelo Espírito Santo, nem pelo Pai Celestial para que os homens fossem impedidos de fazer aquilo que estava no coração de cada um deles. Eles fizeram tudo aquilo que a natureza perversa humana poderia alcançar a fazer. Tudo, absolutamente tudo. Esta, diz assim, a vossa hora e o poder das trevas. Ele entregou, entregou os homens a si mesmos. Há uma expressão na Bíblia, que nós verificamos muitas vezes, que Deus os entregou a uma disposição mental errada. Uma dessas passagens. Entregou, essa palavra entregou, significa que Deus tirou a mão de toda a restrição que poderia impedir aquele homem de fazer aquilo que ele desejaria fazer. É exatamente o que acontecia aqui. Os homens estiveram totalmente entregues a si mesmos quando fizeram tudo o que fizeram contra o nosso Senhor Jesus Cristo. E o Senhor Jesus Cristo, que poderia fazer algo para impedir, pelo menos, ou minimizar toda aquela dor, não o fez. Por quê? Por amor a nós. Por amor a nós. Então, quando nós consideramos esta passagem, salvou aos outros, a si mesmo não pôde salvar-se. devemos estar de fato com os nossos corações quebrantados diante do Senhor. Ele fez isso por nós. Ele fez isso por nós para nos salvar de nós mesmos. E hoje, então, concluindo o pensamento, irmãos e irmãs, quando nós temos esta honra, este privilégio de sermos convidados deste Rei dos Reis, deste Senhor do Universo, que é totalmente Santo, devemos estar de modo adequado ante a Sua presença, expressando toda a nossa gratidão, dando a Ele o louvor que lhe é devido, expressando a Ele toda a adoração que lhe é própria. Então, que cada um de nós, desde o menor até o maior que se encontra, possa estar diante do Senhor com reverência, com atitude de adoração diante do Senhor. E aqueles irmãos e irmãs que tiverem a liberdade no Espírito, que se expressem orando, que se expressem lendo textos da Palavras, que adorem, que glorifiquem o nosso Senhor, que os cânticos também possam traduzir todo o nosso apreço, toda a nossa gratidão a este que deu a sua vida por nós. Salvou os outros, a si mesmo não pôde salvar-se. Ele fez isso por amor a nós. que verdadeiramente este ajuntamento traga alegria ao coração do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Nosso bondoso Senhor, nós nos inclinamos diante de Ti em adoração, reconhecendo a tão grande obra que Tu realizaste naquela cruz por nós, onde Tu entregaste a Ti mesmo, Tu padeceste todas as dores, ainda que pudesse ser poupado de todas elas, mas Tu Te entregaste integralmente para que nós pudéssemos ser ganhos integralmente para Ti. E neste reunir, neste ajuntamento, estamos aqui para prestar-lhe adoração, para dizer o quanto Te amamos, o quanto Tu és importante, o quanto Tu és digno de receber toda a glória, toda a honra e toda a adoração, Senhor. Bendito seja o Teu santo nome, Senhor. Bendito seja o Teu santo e precioso nome. Amém, Senhor. Amém.